Sejam bem-vindos à Vida Bem-Vinda. Nosso propósito de dar vida a sonhos começa desde o primeiro contato do paciente com a clínica. A equipe administrativa será nosso primeiro ponto de contato. Com eles, você pode tirar as suas principais dúvidas sobre a clínica, agendar a sua consulta e receber todo o apoio necessário no dia da sua visita. A primeira consulta é o nosso primeiro contato com a paciente. Acaba sendo um bate-papo em que a gente vai investigar as principais causas de infertilidade e aí tentar direcionar para um tratamento adequado. Além disso, na primeira consulta, a gente já consegue detectar algumas alterações sugestivas de algumas doenças e aí complementar com os exames, caso seja necessário. Ainda na primeira consulta, a gente acaba fazendo um ultrassom transvaginal para poder analisar a parte reprodutiva da paciente e aí, se precisar, também complementar com outros exames de mágica. Por ultrassom ser um método muito importante, tanto no diagnóstico da infertilidade, quanto no segmento das pacientes, a Clínica Vida Bem-Vinda conta com a equipe de ultrassomografistas que vai acompanhar você do começo ao fim da sua jornada. Após a consulta, você será direcionada para uma de nossas equipes de atendimento, responsável por todo o seu tratamento. Em conjunto com o médico que acompanha toda essa trajetória, a equipe ficará disponível nos canais de atendimento para lhe dar suporte durante o seu tratamento.